Fala gurizada, tudo beleza? Bom dia, bom dia pra vocês aí ó Hoje é dia 23 de setembro e estamos aí gravando mais um videozinho, tá? E agora é sobre o Monza Club, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês aí pelas visualizações, comentários e até mesmo algumas pessoas que se mostraram mais preocupadas com aquele vídeo que assistiram no último domingo agora, né? Falando sobre os 500km de estrada do Monza e o pequeno acidente que teve, né? Assim, gostaria de agradecer a vocês a preocupação, já que não foi um grande acidente, né? E os comentários aí foram muito bacanas, ainda tô respondendo, tá? Foram muitos comentários, obrigado aí pessoal! E assim ó, principalmente aquelas pessoas que gostam daquele estilo de vídeo ali, de vlog, né? Na estrada, digo pra vocês, vem bastante coisa aí nesse estilo, tá? Espero que todos gostem, mas hoje é dia de falar do Monza, então olha só, vamos lá, bora ver o que que é! Bom, gurizada, eu sei que eu tô devendo pra vocês aí um vídeo falando sobre algumas coisas que eu quero fazer no Monza, né? Mas as oportunidades vão surgindo e a gente vai pegando conforme vai dando certo, tá? Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma situação, tá? Eu consegui esse par de retrovisores aqui, não é desse Monza, Eu não pesquisei sobre o código da peça, tá? Mas tudo leva a crer que seja do Monza anterior ou até um outro carro da GM, como talvez uma Ipanema, né? Não tenho certeza! Eu peço desculpa pra vocês que eu não vi aqui, ó, através do código, né? Cadê o código? Tá ali! Eu não vi a qual carro pertence, tá? Mas é um conjunto elétrico, ele tem aqui o mesmo tamanho do Monza, do clube aqui, né? No caso, vou mostrar pra vocês. As dimensões do encaixe aqui, ó, são as mesmas, né? Só que obviamente o retrovisor não é o mesmo, ó. As dimensões aqui, ó, como vocês podem ver, são muito semelhantes. Enfim, o desenho é o outro, etc. A questão é o seguinte, ó, tá bastante complicado de encontrar essa peça por aqui. Não que eu esteja, de fato, procurando agora, né, essa... Deixa eu botar com cuidado aqui. Não que eu esteja procurando, de fato, essa peça não é urgente, mas é uma coisa que eu gostaria de colocar, que são os retrovisores elétricos, então surgiu essa oportunidade de pegar esse par aqui, sabendo que é da linha GM, né? Então, o que que eu pensei? Pensei no seguinte, ó, em ver se esse circuito aqui, se esse encaixe, ele é o mesmo, né, que cabe dentro do retrovisor original. Então, a minha ideia é abrir aquele cara ali, comparar com esse... esse cara aqui, pra ver se a gente consegue tirar, né, e aproveitar esse circuito. Eu não sei se algum de vocês já fizeram isso, né, mas eu vou tentar fazer, vou deixar deitado aqui. Eu vou tentar fazer isso, ver se eu consigo tirar esse miolo, né. Aqui já dá pra ver que um parece ser original e o outro não, porque esse miolo aqui, ele é de plástico, nesse aqui do lado esquerdo e do lado direito do carona, esse miolo já não é mais... já não é de plástico, né. Então, tudo leva a crer que esse aqui é original e esse aqui é um paralelo. Enfim, etc. Olha ali, ó, esse retrovisor tá funcionando, tá? Os dois estão funcionando. Cadê aqui o código? Vamos ver, tá aqui o código. Então, a minha ideia é o seguinte, ó. Como esses... como tá difícil de encontrar essa peça por aqui, e outra, não só difícil, né, eu andei pesquisando no Mercado Livre pra fazer aquela listinha de coisas que a gente quer fazer no carro, né, eu vi que os preços são absurdos, né. Eu não entendo por que que um par de retrovisor elétrico pode ser tão caro assim. É... não entendo mesmo. Mas, enfim, é a prática do mercado, né, então a gente tem que se adaptar. Se a gente não quer pagar o preço que tá se pedindo, se é justo ou injusto, a gente tem que partir pra algumas outras soluções. Nesse caso aqui, apareceu esse par de retrovisor aqui, e eu vou tentar ver se eu consigo adaptar esse sistema dentro do retrovisor original. E aí? Alguém já fez isso antes? Será que dá? Vamos tentar ver, né? Essa é a minha ideia. Por que que eu digo que eu acredito que dê pra fazer, tá? Porque aqui dentro eu já vi que a mesma situação, ele tem aquele vazado ali, que é onde passa... Onde que faz o encaixe, né? Lá no retrovisor original. É exatamente assim o desenho. Então, vamos tentar ver como é que funciona, né? Tem que ver se... Ó, tá caindo a capa aqui, ó. Tem que ver como é que funciona essa sistemática. Bom, gurizada, eu acho que é isso, tá? Então, eu vou chamar esse vídeo aqui de parte 1 dos retrovisores elétricos pro Monza, né? Essa é a parte 1, mostrando que a gente tá com esse par aqui de retrovisor funcionando. E a segunda etapa é a gente tentar adaptar nos encaixes do retrovisor original, tá? Se alguém já passou por isso, se alguém quiser deixar um comentário aí, compartilhar o conhecimento, vai ser de muita ajuda, tá? E no segundo vídeo, eu já vou mostrar pra vocês isso desmontado e ver se o retrovisor que não é elétrico, ver se os encaixes dele dão direitinho lá pra gente tentar fazer essa jogada. Porque se der pra fazer isso, vai ser bem bacana, tá? Aí a gente vai entrar numa... Já nessa saga dos retrovisores elétricos. Então, pessoal, valeu aí. Espero que vocês gostem. E outra, se vocês tiverem uma dica aí de... Se dá certo ou não dá certo, se já fizeram... Já tentaram fazer essa cirurgia aí, eu agradeço muito, hein? Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem e compartilhem. Valeu!